Aqui na Paraipaba é o campeonato do projeto de rigado, né? Um campeonato espetacular, com grandes equipes, com os campos maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu estou aqui com o meu amigo Rogério Menezes. Rogério Menezes. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Nacido. Tranquilo. Estamos aqui em mais uma partida do campeonato do projeto de rigado da Paraipaba. Atualmente agora com um pouco mais de 30 minutos. A equipe do Sesc vence o jogo por 2x1 do Grêmio Camurão. E é um grande jogo, né? Duas boas equipes aí. Duas boas equipes disputadas e a gente está na expectativa aqui do primeiro quadro, né? Que vai começar logo. O Edilson, o Edilson lá dentro do Trairi. É Edilson. Sendo assistido pelo Cartier e o Edinaldo aqui na Paraipaba. Cartier. Assistentes locais. Beleza. E esse jogo, pessoal, vocês vão acompanhar aí abaixo. Está passando o resultado quanto foi no aspirante e também o título lá que você vai habitar, né? O jogo principal. Você acompanha o resultado aí embaixo, passando aí no rodapé. Valeu? Valeu, valeu. Grande abraço. Abraço também para o meu amigo Gilmar, que é o delegado do jogo. Aqui é o Campeonato das Praias, aqui na Arena Amaro. Na Arena Amaro, muito bom gramado. O campo muito bom de jogar. O futebol amador está excelente. Excelente. O jogão aqui é o Atlante contra o Calumbi. Calumbi contra o Atlante, que está 1x0 com o Atlante. 1x0 com o Atlante. E você vê aí abaixo o resultado da partida. E depois vamos ter o jogo principal, que é o Santos contra quem é o Santos? Lagoinha. Santos e Lagoinha. Também outro grande jogo aqui pelo Campeonato das Praias, aqui de Paraipaba. O resultado você pode acompanhar aí no rodapé. Rosseni Guedes, abesperiente, também da Federação do Ciência de Futebol. Já foi, apitou muito. Rosseni, como é que você vê esse Campeonato das Praias, aqui organizado pela Prefeitura Municipal, aqui de Paraipaba? Boa tarde da Ciro, boa tarde a todos. Parabenizar a todos da Prefeitura, né? Paraipaba. Competição daqui... É o terceiro ano que eu venho aqui trabalhar, uma competição muito alta, o nível. O Campeonato Aberto, né? A gente vê que tem jogador de fora também. Então você também está de parabéns em trazer a arbitragem da capital, do interior, para realmente fazer um bom trabalho nessa competição. Então a gente deseja que as equipes possam realmente mostrar um bom ano de futebol. Vamos ter um clássico agora, Lagoinha e Santos, na principal. E a gente espera que tenha um bom jogo. O Campeonato das Praias, ele envolve as equipes da região praiana, aqui de Paraipaba. Temos paralelamente também o Campeonato do Projeto, Projeto de Rigado. São dois grandes campeonatos aqui de Paraipaba, promoção da Prefeitura Municipal de Paraipaba. A prefeita é a doutora Arianna Aquino. E o nosso amigo Urias é o diretor de esporte aqui de Paraipaba. Grandes jogos, você acompanha o resultado aqui da Arena Amaro, como ocorreu aí no rodapé. Olha, aqui com o Batista, que é o presidente do time do Santos, que joga daqui a pouco contra a equipe da Lagoinha. Eu vou dizer que você está com medo do time da Lagoinha, é uma brincadeira. Estou não, estou não, estou não. Está não, né? Estou não. Ele estava dizendo aqui. Ele estava dizendo que Fabiano. Fabiano. Não acredito não. Não é brincadeira, ele estava elogiando que ia ser um grande jogo. Grande jogo. Grande jogo com as grandes equipes. E como é que o senhor está vendo essa competição das praias, uma competição maravilhosa que ocorre anualmente aqui na Paraipaba? Não, está boa demais. Tranquila? Tranquilo. E o seu time está bem reforçado? Está bem reforçado, está. É o mesmo time que joga. E o campo bom desse não joga, quem não sabe, né? Não joga, quem não sabe, é verdade. Aqui é o campo do Ditão, Arena Ditão, Santa Luzia contra Brasiliense. Está de quanto? 2x0 para o Brasiliense. É o campeonato das praias aqui de Paraipaba. E lá se vai, esse time aí é o do Brasiliense. Está 2x0 para o Brasiliense. Clamilson Pessoa vai apitar o segundo jogo. Adiós, você não é bom, é um bom campo, né? Muito bom, né? Bom, o trabalho perfeito. Torcida, mesmo próximo campo, mas muito confortável. Espero que o jogo seja bom também, para que possamos fazer o meu trabalho. Pois é, aqui é o Clamilson Pessoa, muito experiente. É o campeonato das praias. Aqui é a Arena do Ditão. É o primeiro jogo, é a preliminar. É a principal mesmo? A principal. Quem é a principal? Quem é o jogo? PSG. PSG e quem? Olha aí na tabela aí. Jamaica. Quem habita é o Clamilson Pessoa. E você acompanha os resultados aí no Roda Pé que vai estar colocado. Beleza? Arena Ditão. Olha, aqui é o Jackson do Brasiliense. Jackson, como é que você está vendo aí essa Copa das Praias aí que está um sucesso? É, como eu estou vendo, está maravilhoso, né? É o primeiro jogo que eu estou vindo, então eu gosto de visitar o nosso time. Estamos vindo de dois empates, hoje estamos conseguindo a vitória. A tendência é melhorar cada vez para frente. O pessoal brinca com você, não, com o cara da cabineira? É, me comparar às vezes com a galera ali duro, o Goiado, o Aveiro. Agora, vem do impedimento, porque a turma está na cabeça e se tu fica impedido. É, viu? Mas tranquilo. Valeu, boa sorte. Valeu, boa sorte. Boa sorte, um abraço a você. Aí o Jackson do Brasiliense. Não deu tempo para entrar, não é, Jackson? E aí? Deu tempo, mas o mais importante é a vitória do time. No próximo jogo entra e dá resultado em cima. Tá bom, tá aí o Jackson. Valeu, Jackson. Um abraço. Aqui é o pessoal da arbitragem, o nosso amigo José Nildo. José Nildo Freire. José Nildo Freire apitou a primeira partida, o primeiro jogo, né? E o segundo jogo agora é o Clemilson Pessoa. O nome dos outros dois? Raimundo Deodato. Raimundo Deodato. E Emmanuel Souto. Emmanuel Souto, é o pessoal que vai apitar esse grande jogo agora, aqui pela Copa das Praias, aqui de Paraipaba. Valeu, boa sorte. Valeu, mano. Cesário, Cesário, como é que foi a vitória? E aí você deu o passe do gol? Sim, graças a Deus tinha a felicidade de fazer o passe do gol. Essa equipe vinha de um empate bom e de uma derrota que a gente sofreu a virada. Mas no último jogo a gente se organizou, teve o pé no chão. Confiança em Deus e a gente conseguiu sair com a vitória e a classificação. Aí o Cesário, quantos gols no campeonato, Cesário? Nenhum. Tem nenhum, mas quantos passes? Três. Três passes. E a classificação equivale, né? A classificação equivale. Valeu, boa sorte aí na próxima. Obrigado. Presidente, João Cambraia. Presidente, boa vitória aí, boa vitória e classificada aí para outra fase, o Brasiliense. Classificado, muito difícil. A gente estreou aí mal. A gente estava ganhando o jogo, mas cedíamos o empate. E o segundo jogo perdemos. Mas hoje recuperamos dentro de campo e arrancamos essa classificação que foi o mais importante. Suada. Suada. Em cima do time da Santa Luzia, um bom time, que também se recuperou no decorrer do campeonato. E hoje a gente vai comemorar junto com a torcida e mostrar para aqueles que duvidavam da equipe do Brasiliense, que o Brasiliense é valente, é um time determinado e a gente vai adiante do campeonato. E um grande campeonato aí promovido pela prefeita doutora Ariana Aquino. Um grande campeonato. Nossa amigurinha, né? Eu posso deixar de parabenizar também a prefeita, porque ela está patrocinando esse campeonato. E está um bom campeonato. Bom campeonato, nossa amigurinha, que é o secretário de esporte, né? Campeonato nas praias, do setor. O bom para o futebol a gente tem que prestigiar e valorizar. Campeonato nas praias, do setor. É, aqui é o campo do D2. Aqui na setor D2, aqui na Paraipaba, terminou agora. Portuguesa ganhou de 1x0, 1x0, gol do macarrão do Juventus. Primeiramente, agradecer a Deus, né? A gente vem trabalhando aí para Conquistar o objetivo Que é chegar na final E se Deus quiser Conseguir aí o título E a final É o primeiro título como primeiro quadro Subir a Eu gostei E você o que está achando da competição? Está bem disputado, está bom, tranquilo Muito bom, né? Valeu, parabéns Obrigado